Aqui tá, o homem é superior, o meu primeiro inimigo, aqui tem né, o aqui de Krikomukvini.com Aqui a gente tem a capa vaiante né, vaiante não, a conta capa tá, que é 124, reunião 1 a 5 diz, superior Spiderman, a minha edição 2020 tá, ah é a nomada né, ah é capa 2 tá, Krikomukvini, a história eu vou ter por 2,9 hit de Elson, Krikomukvini tá, edição 4 e 5 e a 1 a 3 é, esse hit de Flambojondel e Krikomukvini, edição 5, pois a história vai começar com o Peter, o Peter aqui né, quando a história vai começar né, divisão do Otokitavius, e vai ter uma invasão do CT sinistro na cidade, que até que ele não gosta quando eles se chamam CT sinistro, porque os vilões bem, é, ele até fala que qualquer equipe é um sinistro se chamar de sinistro hoje, CT, CT, CT é mais sinistro, porque essa equipe é o Bang, o, o Corrisco né, o Besor, o Choque e o Cérebro Vivo, claro vai ter uma luta né, eu vou ter uma linha desse policial, ele vai, eu vou fazer uma luta, ele roubo neles, ele vai ficar com esse, roubo né, ele vai sair com a Mildene, ele vai estar espionando os vilões, então ele vai Ele vai saber, ele vai conseguir, ele vai retacar os irmãos, né? Até que ele... Até que o Buberang, ele casa mata o Buberang. E o Peter tá na conhecência, o Peter tá como fantasma. O Peter fica falando aqui, cara, pra mim, um, dois. Ah, o Peter fica bave aqui, o Homem, né? Finalmente. O Otto no corpo dele, o Jameson, tá... O Jameson aceitou com ele, né? O Jameson. Não o Bitcoin, ele tá energiano. E o... É Mary, né? O Jameson aqui. O Peter é meio que... Aqui, né? Vai identificar o Mara Watson. Interessante, tá? Que ele vai ter que... Ele... Ele vai ter que... Eu vou andar aqui. Vou partir desses vilões, tá? Que é do Abut. Que mais tarde na história vai ser revelado que é o que é essa, tá? Uma esqueça. Vou poder... Ele... É... Ele pega essas crianças, né? Vou ter algum flashback do Otto no Tavisco, né? Pequeno. E... Uma botaneta é que o Peter vai casa e matar também ele. E o... Ele... Aí na edição do meu 4 já, que vai estar... Ele... Vai enfrentar. Esses vilões... Vão estar... O Peter, ele vai... Ainda pra falar, né? O pessoal dele vai me perguntar, né? Que ele vai... Que ele vai... Ele acha que ele tem do outro lado, mas... O pessoal do laboratório Horizonte faz que ele não tem. Então ele vai... Ele vai esse curso... Ele vai fazer um curso. Ele... Então ele vai... O vilão... O massacre vai ser solto. Esse... O massacre, né? Vai ser solto. Ele vai matar muita gente aqui nessa na chonete. E... Aqui tem essas crianças aqui. Vão ser recutadas pelo do Wendor. O que é o Mord? É... E o... Aqui essa capa aqui, ó. O Mundo Marla. Vai ter esse vilão aqui, o massacre. Ele vai... Começar a explodir o lugar. Tudo aí. Até que o Mene vai ter que lutar. Vai acontecer essa... N... A N, né? É... N... Marlin Maconi? O que mais afetou aqui? O Mene é dele. E o Peter... O Mene vai... Né? Salvar os reféns. De mulher. E aqui, né? Os policiais vão ter sido ameaçados. E o massacre vai estar tirando, né? Em... 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 Na concorrentidade. Na... Na... Em vez de... De refrigente. E o Peter vai tirar, né? O Peter... Uma coisa que o Peter nunca fez é matar a pessoa. E ele... Que o Peter... Acho que ele foi... O massacre que ele fala aqui na história. Ele já foi vezes e foi solto pelo... Ele foi... Desbranha. Aí ele fala aqui... De... De... Que ele tem que lhe falar... Que ele é brindeiro com a teia. Se pergunto que ele fuja, eu vou te matar. Então ele vai lá e mata ele. E uma coisa que... Dessa mulher aqui... Ele descobre tudo da mulher. E ela falou que... Ele vai jogar todos. A capa vai antes, né? Não, a capa vai antes não. É... É... O dia Scott King... É de cada um... É de cada um... Tá? Então é... A capa... Que liga as dois... As duas edições, tá? Ah... Por Joe Cezada... E... Dany Mick... E... 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 Scott Wang... Também... Mas... A capa bem mais infantil... Eu não tenho... As outras edições, tá? De verdade, que eu vou conseguir... Quero ter. Vou comentar essa coleção. Da nova Marvel.